A Silvia saiu daqui, ela é professora, né, mano? E eu tenho um ódio de professora, tio. Ah, eu temo e repetiu quatro vezes a oitava série. Tá ligado? Os moleques da quinta série já falavam pra mim, ô, não vejo a hora de nós estudar junto, hein, tio? Nós caímos no mesmo time, pá. E eu gostava pra caralho de macarrão de salsicha, porque eu estudava escola pública, tá? E nove horas da manhã, um macarrão de salsicha, tio. Saindo na mão com o moleque pra pegar duas vezes. Vai, paizão, vai. E aí, tio, você vai comer essa salsicha toda aí? Não vai? Passa pro meu prato, viado. Ô, na moral, tio, eu fui jurar a bandeira, eu tava na oitava série, viado. Eu era o único moleque que ia pra escola com roupa de requinha. O moleque salve, eu falei, ô, beleza.